Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, já sabe, já deixa aquele like no vídeo Sim, se inscreve no canal, hoje a gente vai montar uma buildzinha do Culevo, tá? Eu tava jogando ontem na minha conta Marcia 10, onde eu não jogo personagem Primes E tava um monstro jogando com... pra fazer célula Netra Aí caiu pra mim jogar com o Culevo, com a Celta e tal E entrei em umas armas, uma arma Guandão E eu montei essa mesma build na Guandão normal, tá? Aí eu falei, poxa, podia montar uma buildzinha pra jogar com o Culevo aqui, com a Guandão Prime Sendo que eu consegui dar 137 milhões de dano na conta Marcia 10 É isso mesmo, você ouviu, foram 137 milhões de dano Vamos ver aqui, a gente vai tentar potencializar o Culevo e a arma Prime E vamos tentar ver até onde vai chegar, belezinha? Antes de mais nada, eu vou mostrar aqui como você farma o Culevo, tá? Você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que fazer uma rotação aqui, ó Você vai ter que liberar dúvida, beleza? Aqui em Duvri vai ter uma prisão, tá? Que é a prisão de Culevo e ela tem uma rotação Tá vendo aqui em cima, ó? Inveja Deixa eu dar uma olhadinha aqui Até quando que vem a rotação dele Eu entro lá no mapa e saio rapidinho pra vocês, quer ver? Deixa eu tocar de modo aqui, ó, tá? Ah, ó, tá vendo? Nova ilha de Duvri, tá vendo? Ela vai aparecer, tá? Ela vem aqui, ó Uma nova ilha fortificada apareceu em Duvri Convocando para explorar, descobrir seus segredos e tal, papá, certo? Antigamente, gente, quando lançou o Culevo, ela vinha sem parar, tá? Ela estava estática Agora não Fica espesso aqui, ó Essa rotação agora, tá vendo aqui, ó? Ela só vem quando tem tristeza, medo ou raiva, beleza? Tristeza, medo ou raiva, tá? Ela não vem se não for desse jeito aqui, beleza? Deixa eu fechar aqui a telinha aqui Sai daqui do nosso canal e vamos lá mostrar pra vocês aqui o que a gente vai fazer aqui, ó Então, tá vendo aqui, ó Tristeza Tristeza, medo e raiva, aí Então não tem aqui Não tem aqui por enquanto, tá? Quando você entrar em Duvri, vai ter uma ilhazinha lá do Culevo Eu vou deixar um videozinho bem curtinho Tem um video que eu fiz, um video curto Vou deixar bem aqui no finalzinho pra vocês, tá? No encarte lá, tá? Beleza Então a gente fez, farmou o nosso Culevo Tá? Eu vou mostrar aqui a build do Culevo Vou falar um pouquinho rapidinho sobre o que ele faz, tá? O que eu fiz aqui, gente? Eu, antes de mais nada, eu sei que eu tirei a terceira habilidade, tá? A terceira habilidade dele, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Que é muito boa também Você pode montar uma build de Yanuk Ó Culevo lançará uma maldição, tá? Que vinculará os inimigos Quando... Quando um inimigo amaldiçoado receber dano Ele, dele, né? Os demais inimigos amaldiçoados também receberão parte desse dano, entendeu? Então tá pra ser no K Beleza? Só que assim eu fiz o seguinte Eu quis montar uma buildzinha focada só mesmo na melee Tá? Então eu fiz uma outra build Beleza? Onde eu tirei a terceira habilidade Mantive a ult Porque ela vai estar dando um pouco de corte, tá? E eu fiz o que? É o seguinte Eu coloquei a habilidade da nossa... Valky Porque além de tudo, os inimigos vão ficar lentos Certo? E eu vou bater mais rápido com a minha arma Show? E aí que eu fiz o que? É o seguinte na buildzinha Lembra, né? Eu vou... A gente vai focar sempre o dano na nossa arma Show? Então pra isso eu coloquei aqui Aumento de dano na arma com a corpo Tá? Aqui também vai aumentar o nosso dano na arma com a corpo Vamos lá No acento crítico 60% de chance De mais 180% de dano Na arma com a corpo Beleza? Coloquei um adaptation Aqui eu pus um pouquinho de alcance Tá? Um flowzinho E o rage Pra dar mais força Tá? Então a nossa build Tá focada bastante em força Tá? Tem pouca eficiência Eu vou usar em vez de quando A habilidade 1 Lá vai ser o que? Na jogatina A gente vai usar o 3 Pá O que que eu faço? Eu posso usar o mod da Valkyrie No meu personagem Porque eu já coloquei no helmet Então no helmet eu tirei A terceirabilidade Porque eu vou fazer aqui Então eu uso esse mod Esse mod que acontece Quando eu mato o inimigo Eu não uso a energia mais Mato o inimigo vai estacando Então vai ficando sempre ali O grito da Valkyrie Nele, né? No culervo E vai ficar muito forte Pra bater aqui Beleza? O que que eu vou fazer? Sempre vou usar o ciclo de mobilidade E isso que vai deixar a gente vivo Tá vendo? Ele monta aqui Uma guarda reforçada Tá? Sem isso a gente vai ficar vulnerável Aqui Eu até coloquei o adaptation Você pode estar trocando o adaptation também Pro running guard Tá? Você pode usar o running guard também Fica muito bom também, tá? Show? Porque como a gente tem a guarda reforçada Mas como a ideia é ficar uma hora ou duas Até uma hora Você usa o running guard Ah, então eu quero fazer duas Três horas de sobrevivência Então, opa, desculpa Até uma hora Uma hora e meia Até duas, vai Até duas horas você pode usar o adaptation A partir de duas horas Você usa aqui o running guard Tá? Não esquece Pra poder usar o running guard Dá um toquezinho no shift Porque ele foi de PC Dá o rolamento Fica aí invulnerável Show? Mas como é uma classificação De uma horinha só Então eu uso o nosso adaptation Coloquei o energy ice Tá? Pra poder ter energia E basicamente vai ser isso Tá? Então lembrando Guarda reforçada Você tem aqui a sua defesa Com a segunda habilidade do culervo Tá? A útil Que vai ser muito boa Pra dar Um pouco de corte ali Bum, bum, bum Usando a nossa Valkyrie E aqui a primeira habilidade Que essa aqui é A Lembra? Vamos focar no dano Na primeira habilidade É o dano da melee Olha que interessante Ó Culevo Carregará um ataque pesado E então Se teletransportará Para atacar seu alvo Seu foco Preenchido por sua fúria Aumentará temporariamente Sua chance crítica Em ataques Com o corpo Olha só 458% De dano crítico Então você viu Vai dar muito forte Então lembra né Dano crítico Então ele vai focar tudo Em dano crítico Tá? Beleza? Então o fúria Tá dando crítico Aumento daqui Da nossa arma Copa corpo Certo? Aí que vem a cerejinha Do bolo também gente Se você tiver um cavate Esse aqui é o Adarza Tá? Adarza cavate O que ele tem? Ele tem um modzinho Muito interessante aqui ó O Adarza cavate Garante 60% de aumento De chance crítica Durante 10 segundos Para os aliados Dentro de 25 metros De alcance a cada 20 segundos Então o cara Né? Você fica 10 segundos É que o aumento de crítico Mais 60% Mais 60 Eita Ficou forte né Bom e basicamente aqui ó Eu nem vou estar jogando Essas duas armas aqui Eu nem vou jogar com elas Tá gente A gente vai A gente vai só para a guandão O que aconteceu? Ontem eu estava jogando Na guandão normal E lá eu não tenho A guandão prime Porque ela é mais ser a 10 Então eu estava jogando Com a guandão normal A guandão normal Para você ter uma ideia Eu estava dando Eu cheguei em uma hora Que eu dei 137 milhões de dano Lógico Bufou Tudo né Mas aí a gente vai fazer Um bonitinho aqui ó Deixa eu pegar aqui Para mostrar para vocês No universo Vamos pegar nossas armas Vamos falar sobre a guandão Guandão Ó Então eu joguei ontem Com essa arma Com a guandão Olha a chance crítica dela 28% Multiplô de crítico 2.2 E status E status 4% Certo Agora a gente vai montar A bíbliazinha aqui Na guandão prime Ó 32% 2.4 E 20% de status Eu vou deixar também Aqui no final do vídeo A live de ontem Quem quiser assistir um pouquinho A live de ontem lá Tem eu jogando Com o nosso colega normal Beleza? Então a gente vai focar Em crítico da nossa arminha Show? Lembrando que a guandão prime Eu acho que é maestria 12 Deixa eu ver aqui Você pode fazer com outra arma também Não precisa ser necessariamente A guandão Você pode criar um outro build Lembra Toda build é uma referência Só para você ter uma ideia Você pode potencializar O seu frame Então lembrando É maestria Se não é maestria 12 A guandão prime Deixa eu ver aqui Maestria 12 Deixa eu ver aqui O universo de novo A guandão normal Acho que é maestria baixinha Vamos ver Maestria 4 A guandão normal Muito boa E aqui é a guandão prime Maestria 12 Então uma dica aí Se você estiver começando A jogar o airframe Faz essa arma aqui Tá guandão normal É muito fácil E ele é uma arma muito boa Beleza? Bom Falamos sobre o kabate Então você já entendeu Como é a formação com o lervo E o que a gente já fez Aqui na guandão? Vamos lá Lembrando Que a nossa arma Qual os mods que eu coloquei? Vamos lá Coloquei mod só Eu nem estou usando O condition overload Nem precisa Foquei em usar aqui Aumentar o máximo De chance crítica Olha que interessante Valores assimilis 100 Poderam gerar acertos críticos elevados Beleza? Valores em cima de 200 Poderam gerar acertos críticos Ultra vermelho Agora presta atenção Num detalhezinho aqui Da build Além de tudo Depois é o alcance Blood Rush Gladiator Meat Whip Hounds E o Ogre Shadow Tá pau? Olha que eu coloquei Gelo Mas por que que diabos Está jogando Usando gelo Na build de dano? Olha que interessante Efeito status Com múltiplo acúmulo De efeitos status Glacial Fará com que os inimigos Se movam E ataquem até 90% Mais lentamente Recebam até 50% de dano crítico Adicional Temporalmente Quando eu coloco Isso aqui Rapaz Ela Rapaz Fica bravo E também aproveitei aqui Coloquei Nível E ao conjurar A habilidade Fornecerá 60% De dano corrosivo Aos ataques De copar corpo Por 25% 25 segundos Acumular até 250% Tá? O que mais a gente fez Aqui também? Ah Eu também deixei aqui Sabe que eu tenho Uma dúvida Com relação A uma coisa aqui Ontem perguntaram Um outro Perguntaram pra mim É necessário Porque como eu estou Matando rápido E vou deixar Habilitado Habilitado aqui A Madurai Mas eu tenho A dúvida Com relação Com o Lerbo Aumentado no físico Ah não A Madurai não Pera aí Não estou nem Usando a Madurai A Naramon Desculpa A Naramon Eu acho que Não precisaria Usar a Naramon Ó Em vez de acabar Completamente O guardão de combo Eu vou deixar Porque nós jogamos Ontem sem isso aqui Deixa eu deixar Ativar aqui Tem uma dúvida Com relação Com o Lerbo Tá Mas vou deixar aqui Ó Em vez de acabar Completamente o controle Com o combo Decair a 5 Decair a 5 O cara 5, 5, 5 É É um pouquinho O que acontece Quando você está usando Outra Mili Tá Eu não sei Eu não sei Eu não sei Com relação Com o Lerbo Mas quando você está Usando a Mili Em outros personagens Vamos usar aqui Deixa eu tirar uma dúvida Da passiva do Culevo Habilidade passiva Ó Culevo considerar Deixa eu mostrar Vou mostrar o que eu quiser Pra gente Não instalei nenhum No Culevo A gente vai fazer Uma brincadeira Vai dar uma dor no coração Cara Porque é o seguinte Ó A gente tem aqui O vermelho Ó lá Se você instalar um vermelho Esse fuma dental 37% de dano crítico Lá no Culevo a Corpo Mas aí Tem também o roxinho Você vai montar Um roxinho Para o dental Vai dar uma dor no coração Vai dar uma dor no coração Porque é o seguinte Se você fundir aqui Ó Um roxo Ó Vamos pegar um Um vermelho desse E um azul Vai formar um vermelho Olha que interessante Fornecerá 37% de dano crítico Lá no Culevo a Corpo Mais que o vermelho Quando a energia máxima Ultrapassar 500 Esse efeito Vai dobrar Rapaz 100 14 7, 7, 14 74 Isso é Vai ficar uma coisa Uma misturda Mas por enquanto Vocês vão ver o dano Dele sem nada Vamos deixar ele aqui Deixar nosso Culeiro Para entregar a sua virgem Belezinha Agora vamos fazer Uma missãozinha 5 minutinhos E depois a gente volta Para cá Ah Um detalhe também Lembrando Essa arma aqui Eu tenho um Riven nela Certo Eu tenho um Riven aqui Aqui eu pensei no Riven Também Eu quero montar Uma biliezinha Tá vendo aqui Pena que o Nosso Riven Quanto mais a bolinha Tiver aqui Quanto mais a exposição Mais forte Ficaria o Riven E no caso Aqui tá no mínimo Tá vendo Tá no mínimo Então o nosso Riven Aqui tá com 60% de dano Glacial Certo Só que essa polaridade Aqui não serve Para mim Eu teria que tirar Essa polaridade Isso vai ser Para o finalzinho Vamos tentar rodar Um Riven Melhor que Esse aqui Eu tenho esse Riven Aqui Fica forte Aqui está me dando Mais o corte Aí eu vou tentar Rodar um Riven Que venha gelo Não Não Tá Para usar No lugar Isso aqui Beleza Agora eu vou ver Na prática Nossa Nosso Culeiro Batendo lá Alguns milhões Vamos embora Vou deixar no modo No modo aço Se o PF Vamos aqui Para a Anne Beleza Ah lembrando Que quando eu Usar a habilidade Do Culeiro Ele vai ter Que de arcano Vai procar também Dano corrosivo Então isso vai ser ótimo Para matar o Acólito Beleza Vamos lá É 5 minutinhos Depois a gente vai Vamos montar Um monstrinho De vez Bom aqui Vai ser bem simples Vou colocar só Uma energia Aqui no finalzinho Colocar uma energia No chão A gente vai usar A milizinha Beleza Fica atento Aqui Quando eu vou Usar a habilidade A terceira habilidade Que eu vou usar Aqui Estou com o modo Da Valkyrie Certo Então eu vou conseguir Bater muito rápido E deixar os inimigos Mais lentos ainda Mas antes de mais nada Lembra Usa a segunda habilidade Do Culeiro Olha em cima Estou com 1205 de vida Se eu não usar a segunda habilidade Eu fico Viro uma papeleira Aqui Então o primeiro Que eu tenho que fazer Aqui É usar a segunda habilidade Do Culeiro Eu fico invisível Aqui Porque a minha Parazón Tem um mod Eu vejo que você Uma missão De pegar Esses Ai Como é que eu sou Isso aqui Ele vai dar Um decodificador Isso aqui Chama Eu fico invisível Por 7 segundos 15 segundos Ó Vamos ver aqui Puxo 2 Primeira coisa Ó Guarda empossada Pega o 3 E vou bater Agora Começou no laranja Começou no laranja Olha só Agora você vai ter que ir olhando Usando aí Para que eu vou dar Tá Beleza Pode ir na De novo Agora Olha que legal Apertei um inimigo Vai Enquanto fui ali Já Já bateu Um milhãozinho Que eu vi ali Vamo lá Nem chegamos No dano Ainda Tá 4 Puxo Mais Dois De novo Vamos ver Se o bichinho Pau 9.3 Milhões Viu né Só para poder Aquecer O bichinho Deu 9 Milhões Vamos ver aqui A gente vai achar Um lugar de melhor A gente vai achar Um lugarzinho De melhor Que se o bichinho Aqui vai ser Legal Usando uma facinha Aqui Guarda empossada Vamo ver Se tem uns ali Não Pode Me quer Pode Depois de dar uma pausa No vídeo Para poder olhar O dano Que você viu Que Lembra Não colocamos Ainda Nem Ivens Não colocamos Nosso dano Maximizado Com o fogão de arpontes O dano É Ó Ó Prau Ó Se eu não me engano Acho que a primeira habilidade Vou só ter uma dúvida aqui A primeira habilidade, ó lá Culevo se carregará um ataque pesado Ah, ó gente, ó, uma detalhe Então ele vai usar mesmo, tá vendo aqui, ó O que acontece aqui, ó A gente vai estar usando ataque pesado mesmo, ó Culevo carregará um ataque pesado Então se teletransportará para o seu alvo Tá, então a gente vai estar usando a habilidade aqui Eu não tinha notado nisso, hein Então a gente vai usar isso aqui, ó Por mais que eu não tenha montado a build para ataque pesado Ele vai, quando usar a primeira habilidade Ele vai dar o dano no ataque pesado Tá, beleza É bom, hein Ó, eu peguei um ali, pau Rapaz, coitado do acólito, hein Pode tomar uma lapada Os bichinhos estão apanhando aqui, né Os bichinhos estão já tomando, ó Aqui, ó Não tem muito tempo de usar o sacerdote O bichinho, né 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 Aqui, ó Ó, eu peguei um, ó Pau Ó, eu peguei um nesse cara aqui, ó Ó, 2.5 milhões Acumula dano ali, ó Ó, vai pro 4, tá? Pode pegar o que tá valquíria Olha só que interessante, ó Da valquíria Olha só que interessante, ó Tá vendo ali, ó Lá no cantinho lá Tá, tá? Simplesmente eu tô usando, ó Por quê, ó Olha que interessante aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó Como eu tô usando o mod Da valquíria com o lervo Quando eu mato o inimigo Meu, ó Ele duraria Quantos segundos ali? Duração 23 segundos Mas ele vai sempre subindo Vai somando e fica ali, ó Eu quase não uso mais Habilidade 2 A 3, desculpa E aí, porque eu vou bater Muito rápido aqui, ó Tá? Então, principalmente aqui, ó Ah, um detalhe também, tá, gente Quando eu uso a habilidade 1, tá? Olha o meu dano ali, ó Muito forte o dano, tá vendo? Então, basicamente aqui, ó A cada 10 segundos Eu tenho a primeira habilidade Ó, o outro 1 de novo Trauma, tá vendo? Vou batendo, tá vendo? Eu tenho 13 segundos Ó, entendeu? Ó, 5 segundos O outro 1 de novo E vai Tá? Vê que eu, tipo Isso eu leve o 100, tá, ó Leve o 100 Leve o 100, tá? Acabou a primeira habilidade Vou de novo a primeira habilidade Em alguém, ó Usa ali Aí, eu vou ter aí Mais 14 segundos Tá, tá? Usando a habilidade Olha, olha em cima 22 mil, vendo? Aquela minha guarda é reforçada, tá vendo? O que eu poderia fazer aqui É usar o Rolling Guard também Que ajudaria, tá? Vou ter em cima E também, tira uma boa também E depois, na próxima A gente tira o... O Adaptation Eu vou colocar o Rolling Guard Aí vocês vão ver o que eu vou fazer aqui, ó Ó, o que deu ali dano ali Não é nem pra ver Se eu tô vermelho que apareceu na tela Ó, 2,4 milhões, né? Ó, está aparecendo o que, hein? O Acólita Vamos daqui Vou usar o 2 Vamos esperar ele aparecer Eu vou tentar mirar o 1, tá? Do Puleiro no Acólita Ó Cadê o Puleiro? O Acólita ali, ó Mirei o 1 Cadê? Calma, calma, calma 1 Viu? Foi só uma lapada Viu? Ainda fiquei brincando com ele, viu? Foi apenas uma lapada nele Gente, aquilo era o Acólita, tá? Aquilo era um Acólita Beleza? Vamos pra instalação aqui E aí vocês viram a potência que foi, né? Vamos lá Aí vamos A gente vai fazer aquela mudança Pra mostrar pra vocês Vai ficar um pouquinho longo, tá? A gente vai estar, tipo, mostrando pra vocês Como você pode potencializar O seu Warframe, tá? Beleza? Tá avisando, né? Fica longo Não tem jeito Como a gente não faz edição de vídeo Como que não dá tempo, né? Antes de mais nada também, né? Deixa o likezinho no vídeo, né? Se inscreve no canal Antes de mais nada, ó Vou deixar você também aqui, ó Cadê a minha... Ahn... Aqui, ó Na Twitch, tá? Tô fazendo live de segunda Na sexta, tal Dá pra dezoito horas Live simultânea também, tá? Tô fazendo live simultânea Você vai de um clã, discord Jogar junto Tira dúvida Cola nas nossas lives Deixa o comentário Gente, eu não tô respondendo mais As dúvidas Aqui dentro do vídeo Do YouTube Mas deixa o comentário Não gosto de nada Deixa o Dan, gostei, tal Deixa o comentáriozinho aqui Dá um joinha Só dá um... Legal, tal Só isso é o suficiente Pra deixar o canal subir Beleza? Vamos lá O que eu falei pra vocês Naquela hora interessante, né? Eu posso Também até pro próprio Segurança do coleiro Vem aqui, ó Certo? Vamos tirar o Rony Guard Tirar o Adaptante Colocar o Rony Guard Tá? Confira o Rony Guard, ó Ao se esquivar Se tornará invulnerável Durante 3 segundos E removerá todos os efeitos de status Então você dá um... Pega o Shift Show? Ahn... Tá Vou manter a gondãozinha aqui normal Agora vamos começar a brincar um pouquinho Com os fragmentos de Arconte A gente vai fazer por parte Vai dar uma dó no coração Ahn... Deixa eu alimentar o bocão aqui Deixa eu ver se tem Que você gasta Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe Mais um Ahn... Tá tudo sumido aqui Você... Gente, o que acontece? Isso aqui Pra você Colocar Não gasta Pra tirar Gasta, entendeu? Então é o seguinte Ahn... Eu posso partir Pra colocar direto O dano crítico pra cor Tá vendo aqui? Eu posso colocar o vermelhinho Tá, se eu colocar um vermelho aqui Se eu colocar o vermelho normal Dá 25% de aumento de dano crítico Certo? Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui Antes de eu mexer Como tá a nossa arma aqui A gente vai fazer por parte Tá Aqui ó E aí eu vou mostrar o que eu vou fazer Na buildzinha Tá Então nossa Nossa gondão Tá Tá com 120 Fazer crítico Certo? Beleza E o culervo aqui Vou botar um pouquinho aqui Tá sem nenhum Nenhum fragmento de arconte Show? Como se forma os fragmentos de arconte? Toda semana eu posto vídeos sobre isso Tá, gente? Beleza? Vamos lá voltar aqui de novo Lá pro helmet Aí você tem duas builds Pra você fazer aqui O que acontece? Se você partir Tá Pra usar o roxo Tá Lembrando, né? Lembra, né? O roxinho, o que ele pede? Vamos lá fazer aqui, ó Essas cores aqui Verde, laranja Isso aqui não cai Por enquanto não cai, né? A ideia sempre muda de ideia, né? Então por enquanto isso não cai Você tem que fazer Como você faz? Você vai vir do lado aqui Tá? Lembrando O sistema helmet Tudo isso aqui, gente Você vai lá em Demos Procura o filho Beleza? Lá em Demos Procura o filho Então você vai ver a fusão Eu posso até fazer aqui a fusão Com um simples Tá vendo aqui, ó? Aqui dá um roxinho Certo? Esse roxinho Fornecerá o que? Pra mim, ó Presta atenção, ó Fornecerá 30% de dano elétrico Para armas primárias, né? Não, eu tenho aqui embaixo Fornecerá 25% de dano crítico Com o corpo a corpo Fornecerá 25% de dano crítico Com o corpo a corpo Quando a energia máxima Ultrapassar 500 Esse efeito dobrará Certo? O que seria a energia máxima? Isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Aí tem um porém, né? Se eu colocar o cristalzinho vermelho Eu não tenho essa preocupação Agora, esse aí O que vai acontecer aqui? Olha a minha energia Do puleiro Eu tenho aqui de energia 641 Certo? Então, assim Eu sempre vou ter uma habilidade Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar esperto Quando a energia estiver acima de 500 Certo? Eu usaria essa primeira habilidade aqui Contra o inimigo Aí vai subir o dano absurdo Aí a gente vai parar de coisa de 30 milhão 40 milhões Tá? Beleza? O dobro? Vixi, é muita coisa Agora vamos aqui de novo ali, ó Então a gente vai partir pra fazer o seguinte Eu vou partir Pra seguir coisa aqui, ó Eu vou colocar primeiro aqui Eu vou colocar um aqui no meio aqui, ó Certo? Isso aqui, ó Que legal isso aqui Olha que interessante, ó É... Óbio de energia Aqui, ó 65% de... Ó 65% de efetividade de óbio de energia Tá, vou dar essa aqui, ó Certo? Então, ó lá Além do... Além do energize Tá? Lembra Se eu for fazer Colocar vermelho aqui, né Tá? Não se tiver pouca energia Tá? Mesmo se tiver com pouca energia Você vai bater forte Mas o roxinho, né O roxinho bate mais Porque você tiver com mais energia ainda Certo? Só que aí a gente tem que fazer, né Vamos fazer dois? Eu vou fazer dois Só pra poder brincar aqui, ó Ai, que dor do coração Gasta dois desses Só fazer um Aí, vamos lá Pegar um desse Valintal E um azulzinho E vai fazer um desses Vamos confundir Ah! Vou confirmar aqui, né Confirmar Confirmar Opa Confirmar Como é que é? Eu amo, coração Né? Já tem aqui Valintal Cadê? Aqui, ó Cadê o meu? Cadê o meu? Tá bagunçado aqui, peraí Tá aqui, ó Põe isso aqui A gente quer o quê? Fornecerá 30% de dano crítico Com a corpo Ó Fornecerá 30% de dano crítico Com a corpo Corpo a cor Quando ele já tiver Passado 500 Efeito será dobrado 25% mais 12%? Vamos lá Com o roxinho desse aqui Beleza Já colocou um roxinho aqui Vamos fazer mais um desse aqui Tá? Por enquanto Eu vou deixar só dois, tá? Vamos deixar aqui, ó Vamos fundir Mais um vermelhinho Beleza? E mais um azulzinho E vamos fundir Confirmar Confirmar Ele fica com dó no coração Não gastar isso aqui, né? Dá uma dozinha Ali De novo E vai Certo? Vamos já dois Só por enquanto, tá? Só pra brincar aqui, ó São dois Vamos ver a diferença Que vai dar isso aqui, tá? Beleza? Temos dois aqui, ó Lembrando Eu não gasto pra colocar Agora se eu for remover Eu gasto, tá? Beleza? Vamos lá Vamos ver quanto vai Tá batendo agora Umas colheiras por lá E aí eu vou colocar um Também Depois eu vou colocar um rio, hein? Vamos voltar novamente pra lá E olha aqui, ó Mais a mesma coisinha, né? Mais cinco minutinhos O vídeo vai ficar um pouco longo Aí agora é o seguinte Eu posso fazer mais dois roxos Certo? E colocá-lo na build Dois roxinhos Uma marinha limpa Dá mais energia Tá? Vamos lá de novo, ó Bom, aqui vamos ver rápido de novo Só pra gente poder Agora, bichinho, hein? A gente potenci... Ah, antes de manhar Eu vou olhar na build E ver qual ficou, né? Vamos ver Vamos ver aqui O quanto vai dar de dano Lembra, uso dois Uso dois primeiro Três Tá bom aqui e vai Vamos ver Vou deixar um lugarzinho legal Lembra, então No caso, um roxinho, né? Vai dar o dano crítico, né? Só que vai potencializar Pra não ter bastante energia ali, né? Vou deixar um lugarzinho aqui Pode ser aqui Vou deixar pra ter aqui Vou arrumar ali 400 e pouquinho Ó, moling guard Dá um toquinho no shift, ó Tá, fica vulnerável aqui É de boa, tá? E bastante difícil E aí, vai se mal Vou panejinha mesmo não Não quer não? Deixa eu achar um lugar Mas isso bateu ruim Em dia Três milhões, né? Você viu ali? Ó, tô com 600 de energia Aí já Ó, tô ali Energia, 600 Ó, perto aqui O nosso Perto 2, né? Então dá o nosso Perto da um toquinho Um shift Vamos ver Ó, tô com 6, 7, 15 Como tem energia Vamos achar uma Uma pilota de inimigo aqui Ó, lá Um aqui Vai Pra outro Quando eu tenho dano aqui Não enxerguei direito De novo aqui Ó, lá Um Rapaz, confesso que eu não consegui chegar Não consegui chegar O dano máximo Aí Vamos ver Então, quatro aqui Dois também Vou ver Tem que achar um Indigo Só pra gente achar um Ali, um Aqui, ó Um Vamos botar um E vai Pra um T wenn Tá forte Segundo forte, né? Tchau É Gatulha Serial Legal Também Pode ser Até in Sankton, sobrevivência ali, 2.6 Que legal, 2.4 milhões Lembra né, dou toque no shift, o coning wide funcionando ali, que boa 2 aqui, uma encostada O suporte de vida adicionado já chegou Olha, se não dá pra ver o dano que toma né Deixa eu rodar em maior né, pra eu não já vivi O que mais estiver é melhor, o legal é que tu consegui manter a energia legal ali até agora, no máximo ali Cadê você? Cadê você? Cadê não, cadê você? Um threat Vamos passar um ponto lá, vai, tem que estar muito difícil, isso tem que ir para trás A minha parte do... Seis, para os dois milóis Estou ficando esse cantinho mesmo aqui Eu acho que... Rapaz, tem que fechar um buraco aqui, ai? O que você pode fazer é dar um toque no shift, certo? Para ele ficar invulnerável Mas isso eu peguei antes, né? Antes, depois, pera aí Cadê o acólito? Vem cá, custa ali, peguei o ultimo Ele sai Não dá nem para ver, ele é pulverizado, velho Literalmente, eu estou depoverizado Mas ficou bom, ó Ficou ótimo, ó Meio brano, né? Sempre aperta o 1, quando acaba o 1 ali, ó Aperta o 1, pra o... Se for, eu estou fazendo cutarma também, tá, gente? É só para você ter uma ideia aqui Eu acho que vou colocar dois vermelhinhos ali, viu? Vou deixar dois vermelhinhos ali, porque não vou gastar mais o outro roxinho Ah, dá uma dói gastar o roxinho, cara Tá, você viu que ficou muito mais forte, hein? Pena que aqui os bichos eu teria que ficar mais tempo Tipo, 3 horas, 4 horas Puta, será que dá para ele fazer uma live assim? Não sei se você sabe Ó, vou fazer uma votação aí Quem quiser que faça Dan, fica 2, 3, 4 horas E se eu 3 anos faça uma live aí de ficar quanto tempo com o culervo? Vamos fazer uma live aí, sei lá Isso tem que ser num domingo, talvez, sabe assim? Para poder jogar e ficar um tempão, entendeu? Ai, vamos ver aí como a gente vai fazer de novo aqui Bah, antes de mais nada, deixa eu ver como ficou nossa arma aqui, né? Vamos ver aqui como tá Se aumentou ali na parte dela aqui, ó Não, tá sentindo, ó Tá com 9.6 Multiplador de crítico Por que ele ficou? 9.6 Ah, já tá aumentando, hein? E aqui, ó Né, ó Lembrando, né? Ó São 37%, ó 37% Agora, eu não sei Se a gente deixa aqui dois roxinhos Né? Esse aqui ficou bom Porque aí eu tenho uma energia bem alta Ai, ai, ai O... Dois roxinhos, cara Roxinho, roxinho Mas tá aqui mesmo, né? Vamos deixar dois roxinhos aqui, vai Como que vai dar aqui? Na conta vermelha, eu não estou usando o... 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 Eu estou usando só o vermelhinho, entendeu? Aí dá, vou gastar dois disso aqui Vamos lá, vai Fazer o quê? Vamos deixar completinho aqui Gastar um vermelho Gastar outro roxo E vamos... Fundir aqui, ó É que o... É que o goleiro eu gosto de jogar com ele, cara Por isso Eu não... Eu não faria isso com... Eu tenho a dó de gastar esse negócio aqui Vai juntar, cara Fazer... Um... Roxo, cara Aí eu tenho a dó Confirmar Beleza? Vamo lá Vamos pôr aqui outro roxinho, né? Que a gente pegou ali Né? No crítico Só posso errar aqui, né? Beleza Pra tirar É claro E... Pronto, certo? A gente montou aqui com... Com quatro roxos e um desse aqui Beleza? E aqui, gente Gente Eu vou tá... É... Pra falar longo do vídeo, tá? Vou desenhar quase por aqui já Então é o seguinte Quem quiser ver essa build rodando aí monstra Tá? A gente vai tá brincando aí um pouquinho Pra ver como vai ficar aqui, tá? E aqui, uma atenção que eu faria é o seguinte, ó Né? Lembrando, né? Eu vou tentar tirar aqui Vou tocar horrível, hein? Será que eu gastei muito recurso nessa arma, né, cara? Na arma do personagem? Vou fazer isso, né? Vou partir aqui pra ignorância Vou tentar rodar esse riven Tá? Eita Você viu que ele deu um, né? Ele deu um ui Ui Ele deu um ui aqui Olha só 13.2 Tá com o negócio ali Se eu conseguir um gelo com dano crítico, cara Né? Porque aqui também aumentou também, né? Eu vou tentar rodar Esse riven aqui, entendeu? Tentar fazer aqui assim, ó Mas isso vai demorar Então o que acontece? Vou ter que fazer isso aqui, ó Eu não sei pra quanto que vai Tá? Vou vir aqui, ó Na guandão Guandão Certo? A ideia é o seguinte aqui, ó Tá o meu riven Eu preciso que venha gelo Não tá ruim Mas eu vou tentar rodar ele depois O gelo em algum outro elemento Tá vendo aqui, ó Tentar que venha um gelo com alguma coisa aqui Aí vai... talvez vai chegar no 100 aqui? Não sei Bom, gente Enquanto eu vou tentar Ficar rodando o riven aqui Isso foi a coisa do vídeo Deixa o likezinho aí E depois da live aí A gente vai fazer uma hora de sobrevivência Durante um bom tempo E vamos ver até o potencial que vai dar isso daqui Jogando em grupo Ontem A guandão normal Na conta verde Vai ficar o vídeo aqui em cima Vocês vão acompanhar 137 milhões de dano foi Que te deu lá Usando a pontinha verde, tá? Deixa o like no vídeo O vídeo ficou longo Não teve jeito Até mais Deixa o like no vídeo, valeu, tchau